E vamos para mais uma notícia aqui do canal Fofocando de Tudo Dania Mendes é confirmada no BBB 23 E Kay Alves é confirmada no reality La Casa de Los Famosos no México Isso mesmo gente, está confirmado já que Dania Ela está chegando para o programa né Ela é visitante e vem direto desse reality aí La Casa dos Famosos Ela tem 31 anos e ela se considera muito competitiva, explosiva e também espontânea Enquanto Dania, ela está desembarcando para vir para o BBB Kay, ela também vai passar alguns dias lá no reality mexicano Kay, ela já postou em suas redes sociais que já chegou no México E que ela está muito feliz e ela promete que vai hablar muito Tudo que ela não hablou aqui no BBB, ela promete que vai hablar lá Já Dania Mendes né, ela também promete causar bastante e tretar muito E aí gente, será que vai dar bom essa troca aí de Dania Mendes com Kay Lembrando que não teve votação para Kay para esse reality aí Foi apenas a decisão de Boninho E de Dania Mendes também vir para cá E aí estão ansiosos para a chegada dela no programa Como será que os brotes e assistentes irão reagir? Deixa aqui no comentário a opinião e até a próxima notícia Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!